Música Desde o mês de junho a empresa Seja Digital iniciou a distribuição dos kits de TV digital em Paraguaçu Paulista e nesta semana Paraguaçu teve uma contemplada no sorteio instalação premiada quem vai nos dar informações sobre isso é a Ana Paula Giroto que é a mobilizadora social da Seja Digital Ana Paula, Paraguaçu tem uma sortuda então aí nessa instalação premiada? Tem, na semana passada nós viemos, nós falamos, olha tem mais um sorteio e nós queremos trazer o prêmio do Paraguaçu e deu certo, com muita alegria que a gente volta para Paraguaçu para alertar a população que dia 12 será o último dia do sinal analógico e a partir daí só será possível assistir a TV pelo sinal digital e trazer o prêmio da instalação premiada do último sorteio do dia 28 para a sortuda de Paraguaçu Paulista, para a Mônica E Ana Paula, conta um pouquinho para a gente desse sorteio, quantas pessoas participaram quantas pessoas receberam aqui na nossa região o kit de TV digital? Olha, só na região de Assis foram mais de 30 mil kits aqui na região aqui em Paraguaçu Paulista foram mais de 7 mil kits distribuídos mas ainda nós temos uma quantidade boa a ser entregue aqui em Paraguaçu então muita gente em Paraguaçu ainda não ligou no 147 nós falamos tanto, né? A ligação é gratuita, 24 horas por dia como dia 12 é o último prazo, é o prazo final para as emissoras desligarem o sinal analógico então verifica, liga no 147, verifica se tem direito do kit de conversor e antena se tiver é só agendar, retirar, já instalar e poder assistir uma TV com melhor qualidade de som e imagem e aí nós tivemos então, só no interior de São Paulo foram mais de 395 cidades que estão participando desse processo de desligamento e mais de 7 mil, ou melhor, 770 mil kits distribuídos no interior e nós na região de Assis nós tivemos 10 ganhadores com o prêmio da instalação premiada e dentre esses ganhadores nós temos a Mônica Mônica, conta um pouquinho pra gente aí como é que foi ganhar, pra você ganhar esse prêmio como que você recebeu essa notícia? Bom, bom dia, né? Eu liguei no 147 e eles já fornecem pra gente o horário e o dia pra gente ir nos correios e buscar, e tem que ser no horário, pra não ter tumulto e quem que foi ainda foi meu esposo, e meu esposo chegou em casa e cadastrou e eu fui e falei assim, quem sabe? e no dia que eu ganhei, foi uma emoção enorme, porque eu sou faxineira e meu marido tá desempregado e de repente, praticamente era quase 7 horas da noite, não é horário de ligar pra falar que foi contemplada e ligaram três vezes, duas vezes eu não atendi, que eu achava que era faxina eu falei, eu não vou trabalhar praticamente perto de dezembro, né? porque sempre tem dia 23 e 24 pra trabalhar e eu fui e atendi e falaram o meu nome, falaram o meu CPF e falaram que eu era contemplada a 2000 menina, eu gritei, eu gritei, gritei, falei que era mentira eu chorei, porque é uma emoção muito enorme e venho em boa hora e o que você vai fazer aí com esse dinheiro? bom, eu vou comprar um peru eu vou comprar um chester e eu não sei ainda eu acho que eu vou comprar um monte de carne e um monte de bombom e deixar, com certeza um dinheirinho guardado, né? e ajudar o próximo também porque a gente só não pode pensar na gente e sim no próximo é o valor então que vai melhorar o Natal da família menina do céu, eu tô rica eu tô muito feliz, muito feliz mesmo só Deus sabe e eu tenho gratidão, né? porque Deus sabe de todas as coisas Ana Paula, bacana ver aí o que o trabalho da Seja Digital acabou proporcionando aí as pessoas que se inscreveram as pessoas que foram sorteadas como a Mônica é gratificante pra gente, né? enquanto instituição sem fins lucrativos de assumir essa missão de não deixar ninguém pra trás de olhar a população da forma que a população precisa ser olhada com respeito ela falou do horário, né? de ir no horário já marcado justamente pra não enfrentar fila é um respeito que a gente tem com a população e um prazer grande em tá fazendo história e participando de todo esse processo bom, e quem ainda não tem o kit de TV digital dá tempo de saber se tem direito a esse kit gratuito? dá tempo de saber é só ligar, como eu já falei no 147, ligação gratuita 24 horas por dia liga lá, verifica se tem direito se tiver, só fazer como a Mônica agendar e retirar Mônica, uma última mensagem então aí como ganhadora desses 2 mil reais a única de Paraguaçu que ganhou nesse sorteio se eu fosse o 6 já ia estar ligando lá e cadastra porque a sorte vem é só você esperar porque eu nunca ganhei nada e de repente dezembro, final do ano vim 2 mil reais pra mim é muita coisa pra muitos pode ser pouco mas o pouco vira grande muito obrigada bom, agora a Ana Paula vai fazer então a entrega pra Mônica desse valor desse recurso que vai ajudar bastante a família e aí tá né Obrigado.